Ei, salve, salve meu povo, beleza? Voltamos com mais gameplay de Circus Electric aqui nas ondas de inimigos, né, que a gente parou. Vamos lá, vamos continuar o combate aqui. Quem estiver abrindo o vídeo agora aí, quem é novo no canal já mete aquele likezão. E galera, é aquilo. A gente vai terminar isso aqui e zerar o jogo. No vídeo passado eu pensei que a gente conseguisse continuar explorando livremente, mas o jogo tá cheio de esses problemas de recurso, né. Eu não consigo explorar livremente como eu queria porque eu não tenho carne. Então eu não vou conseguir explorar à vontade. Hum, nossa, essa menina apanhou feio aqui, né. Os inimigos estão do nosso nível? Ou quase, né. Estão do nosso nível ou quase os inimigos aqui. Apenas a verdadeira dor. Ah, não estão tão fortes assim. Quer dizer, o dano tá alto, mas eles não estão tão fortes. Você vai mandar embora a personagem aqui, mano. Vou aumentar meu dano, porque se eu não tiver dano eu tô ferrado. Ah, droga. O rodopio errou, mano. Tá de sacanagem. O rodopio era tipo a única coisa que eu... Não podia errar. Se eu soubesse que eu ia errar, tava com anel de... Você acha que isso ia errar? Toma. Ah, mano. Tudo vai errar agora? A minha precisão foi pro caralho. Nossa, cara. Tá todo mundo apanhando que nem prostituta. Toma. Lembrando que os personagens vão fugir se der merda. Não pode deixar a japonesa fugir. A chinesinha não pode fugir. Você deveria ter derrubado. Nossa senhora. Maria da Penha. Cara, a gente tem que usar uma atadura, porque essa menina... Ela apanhou aqui. Esses inimigos com dano em área são tenebrosos, galera. Menos 25% de chance de acertar. Redução de... Como é que é o nome? Redução de devoção e o cacete. É muito forte. Ah, não morreu. Morreu. A gente vai até a wave 15, se eu não me engano. Até a quinta wave do jogo é onde você pode ir aqui. A quinta wave, acredito eu que... Vai acabar, né? E a gente consegue as recompensas. Ah, não faz isso não, cara. Não move a personagem de pra frente, não, cara. Deixe de ser babaca. Beleza, o dano da... Eu acredito que isso é... Doubta. Ah, não fica... Ah, não. Ela fugiu. Caramba. A gente conseguiu até aqui. A acrobata foi embora. Se a gente for derrotado, não tem problema. Porque a gente... A gente consegue recompensa de qualquer jeito. E os personagens que aqui estão, se eu não me engano, não morrem. Eles não perdem vida. Posso estar enganado, mas eles não morrem, não. Não me engano. FASCINATING. In love of you. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, mano Não sei se eu curo ela Vou aumentar a devoção dela Porque eu acho que ela vai fugir Eu deveria estar aqui? Passe-se no meu rosto Uma sensação desconhecida E agora eu curo ela. Que a vida cura. Que a vida cura. Que a vida cura. Pronto. Eu acredito que não tem necessidade de ir tão longe assim. A gente pode só... Derrotar os inimigos até um direito. Ele quase matou a menina. Ae, ganhou mais devoção. Oh, policialzão. Será que se eu passar desse policialzão, a gente ganha um bônus melhor? Vamos ao canhão de pipoca? Cura a menina. Crítico. Maravilha. Caralho! Mano! Mano! O porradão que o cara deu de cacetete matou a menina. Teve nem chance. Caramba, a menina não teve nem chance. Morreu. Vou só bater. O único personagem que bate é o fortão, né? Não tem nem o que fazer. Tadinha da menina. Vai, indiano. Se cura. Fica vivo, indiano. Esse cara é muito chato, mano. Olha o dano dele. Será que eu consigo atordoar esse cara? 36. Não, não consigo não. Muito forte. Não consigo atordoar ninguém, não. Procurar, mano. Procurar, mano. Cara, não tem o que fazer. Eu espero que os buffs do fortão aqui não sumam, né? Eu acho que os buffs dele não vão desaparecer. Vamos continuar. E o cara batendo no indiano, mano. A gente vem até onde dá. Chega, irmão. Vamos bater. Ah! O personagem da frente tá furtivo. É essa a explicação do porquê que o cara só bate no indiano. O personagem da frente tá furtivo. Eu amo você. Eu amo você. Nossa, não. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Me deixe ir embora. Não tem o que fazer, mano. Eu não vou conseguir derrotar esse grupo, não. Acho que a gente só devia passar. Vamos defender aqui. Caramba, a gente quase chegou no número 15, galera. A gente não vai conseguir fazer isso, não. Primeiro, eu estou aqui. Não vai conseguir, não. Não vai conseguir, não. Nem se... Nem se a gente resistir e matar um por um, a gente consegue aqui. Vai faltar dano. Vai faltar muito dano. Vamos pra frente. Vamos defender, né? Não vai conseguir combater em ninguém. Ahn... O que eu não tenho que fazer aqui? Nossa, ninguém morre. A mulher usou o forno... Cara, dá pra solar com dois isso aqui. Solar não, né? Não. Errou. Eu não gosto disso aqui. Ha, ha, melhor. Nossa, eu errei. Feio, né? Estou sem precisão. Olha, eu queria morrer aqui, mas... Mas, aparentemente, os inimigos não têm dano pra me matar. Caramba, mano. O que vai subir, vem se descer. Me dá pra me matar. Mata. Ah, agora eles começaram a se curar. Agora é um problema pra gente. Agora é um problema. Não. 60%. Eu vou me buffar. A gente nem ganha mais buff de tão forte que a gente tá. Vamos ao reflect. Aqui eu estava, e aqui eu estou. Acredito. Better than a bandage. Mostrairia que isso se curte. Outro meu lugar! Acredito. Não acredito que a gente está conseguindo isso aqui. May the healing light find me. May no aggression pass. Eu não te amo. Eu não te amo! Caramba! Derrotamos! Agora a gente morre, né? Não é possível que a gente consiga finalizar isso aqui com dois personagens. Não é possível que a gente consiga fazer isso aqui, mano. Só com dois personagens não é possível. Eu acredito que isso é uma dúvida e uma sensação semelhante. Eu deveria estar aqui? Você acha que isso ajuda? Barriera de luz Olha isso cara Cara eu não consigo atacar Eu estou Eu não consigo atacar os caras 46% Eu não consigo acertar Tem que me curar e manter todo mundo vivo De novo ele vai dar o flash da lanterna Não acredito cara Eu não acerto olha só Essas são poucos Caramba mano Não sei como que eu consegui acertar com todos esses debuffs Mata o da frente por causa da lanterna Sinceramente Habilidade chata mano Habilidade mais irritante do jogo Não sei daquilo Você acha que você pode me ajudar? Você me confusa Canhão de pipoca Certo Deixe-me dar uma mão Boa tordômo cara É menos um filho da puta né Desculpa Estamos vivos Estava vivo Boa, atordoamos você. Fascinante. Menos um batendo durante o repito. Essa mulher vai ficar usando isso toda hora. Toda hora ela vai ficar chamando rato pra cima da gente. Você vai dormir com essa mão? O que é isso? Barriar da luz. Abre a 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 luz. Última wave. Ou não? Essa é pra ser a última wave, não? A décima quinta? Estou movendo. Desculpa, amigos. Vamos botar o personagem. Eu não gosto de atordoar. Ainda é melhor. Abre a luz. Ou a luz. Vamos botar o personagem. Não consegui, mas não é mesmo. Não consegui atordoar. Infelizmente. Não consegui atordoar. Se depender de nós, a gente não morre. Se depender de nós, a gente não morre. Se depender de nós, a gente 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 morre. Não acredito, cara. Morre. Aí, morreu. Não acredito, mano. Isso tudo de pontuação. Vamos se curar. Então, os personagens se provaram de serem extremamente resistentes. Tomara que a luta com o boss final não seja extremamente punitiva. Porque se depender de resistência, eles aguentam. derrotado. Caramba, caiu, galera. Caralho. Olha o tanto de carne que a gente conseguiu. Pama. Alto-falante. Ferramenta. Caixa de música. GG, mano. Meu Deus do céu, mano. Recuperamos toda a carne que a gente precisava. Tudo que a gente precisava, a gente recuperou. Vamos upar isso aqui. O ateliê. Ó, dá pra craftar bomba de garrafa. Dá pra fazer alto-falante. Pra poder ganhar bônus. Cartão de sócio de não sei o quê. Nem sei pra que serve isso. Concede acesso a matadores de Kennington. Onde é que é esse lugar? Olha só, um clube de luta novo. Ah, a gente fez aquele lá. Agora é esse aqui. Caramba, mano. E os personagens não perdem vida. Vocês puderam ver? Bom, como prometido, né? Eu prometi a vocês que eu ia zerar o jogo. Eu prometo. Né? Então eu tenho que zerar o game pra vocês. Vamos ver quem a gente leva nessa batalha agora. Pera, a gente precisa fazer um show, né? Vamos fazer um show que a gente não fez? Vamos lá. Vamos fazer um super show fodão. Hum... Hum... De fama? Não. Eu acho que o jogo vai acabar, né? Então meio que não faz diferença o show que a gente faz. Sendo sincero aqui. Vamos fazer esse aqui. Automático. Ó, automático vai bem, né? Mas eu não quero automático, não. Vem pra cá você. Pera aí. Não, pera aí. Tira isso aqui. Hum... Palhaço vai com... Ivone. Ivone com palhaço. E a mulher da cobra vem aqui. Ou não? Ou vem você. Vai a mulher da cobra, vai. Hum... Não vale mais a pena usar alto-falante. Ou vale a pena? Vamos usar, vai. Pronto. Pegou o máximo. Pegou o máximo de ponto. Simbora, mano. Simbora fazer isso aqui. E let's go. Final do jogo tá ali na frente. Seguinte, mano. Hum... Eu posso trocar de lugar pra gente já aumentar o nosso dano. Ou eu posso só mandar esse cara lá pra trás. Vamos mandar ele pro final, que a gente mata esses caras aqui da frente. Que são os mais problemáticos. Não mais vamos sufrer. Não mais. Boca dano. Acredito que a gente vai conseguir matar esse cara no próximo turno. E a gente vai começar a chutar todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. sobre eles, hein? Ahn... 74%. 74... Morreu. Agora resta saber se eu não vou morrer também, né? Será que eu consigo salvar A personagem aqui? Acho que ela vai morrer A menina Nossa, acho que ela vai morrer, mano Acrobata Ai, errou Nossa, indiano Caramba, mano Que sorte Boa, Acrobata, boa Bem feito, Acrobata Muito bem Tá com o dano aumentado ainda? Moveu Ai, errou Tá de palhaçada, né? Eu não gosto Droga, não pegou fogo Mano Quase que ele matou o gordão Caramba, topei a vida do gordão, mano Morreu Bom, acho que foi bem Caramba, cara Foi uma luta Uma luta ok, né? Desafiadora Beleza Quase que a gente pegou aqui A recompensa Eu não bolei isso aqui Quem quiser ler, pausa Luz na torre do relógio Simboliza não sei o que, não sei o que lá Ih, mano Pegamos o nível 8 no circo Mas não adianta Não faz diferença Tá corta ao pôr de nível Olha Distribui os pontos Pronto Pronto Tá nível alto ela Cara, tá todo mundo pronto pra enfrentar o boss final Acredito eu, galera Pode parecer Vamos upar isso aqui Diminui a devoção dos inimigos Atenuo o dano sofrido Não, isso aqui é ruim Isso aqui eu não quero, não Quero nenhum desses aqui Caramba, mano Cara, vambora Eu não tô nem aí pra espetáculo mais Acredito que seja o final do jogo Na real, peraí A devoção tem que tá alta É claro É... O que que a gente faz aqui, mano? Vamos fazer cura Vou vir aqui Vamos fazer umas bolsas de cura Uma bolsa médica Uma Duas Pronto Isso aqui vai ajudar a gente Tira uma bomba de fogo Tira um negócio desse De devoção Pronto Tira essa gosma aqui Coloca mais um negócio de devoção Vambora Vambora Caralho, final do jogo, galera A gente leva a chinesa Agora eu tô numa dúvida mortal Leva, né? Não tem outro personagem pra levar Ela é a que dá mais dano Ela é a que dá mais dano Vamos upar as habilidades do indiano Eu tinha me esquecido de upar Algumas habilidades dele Vou passar daqui Opa É, acabou Acabaram os pontos Mas as mais importantes Estão upadas O espetáculo de hoje Não vai se planejar sozinho Ah, vamos lá, vai Vamos fazer um espetáculo Mesmo a gente sabendo Que é o final do jogo Vamos lá Pronto Automático? Não Vamos fazer um espetáculo bonitinho Vai Pra não ser automático Da cota Bota o palhaço aqui Abertura pode ser outro palhaço Por causa do fogo Principal Vem a mulher da cobra Ó, Ivone Vamos ver quanto que a Ivone dá A Ivone pega quase tudo Vambora, Ivone Bora Pronto Pronto Acabou Vambora Ai, mano Final Acredito eu Tomara Vambora 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 Is he in some way behind it? I force myself to concentrate on what's ahead. The stares never end. The strange light spilling out from the clockwork room door tells me the climb was not in vain. I enter, and I can't take my eyes away from the strange glowing cube. It collects rays of light from all over the city, and otherworldly sight. This must be the source of the maddening. I can feel it. One thing I also feel, we are not alone. It's Guapio? Arachnus! Nossa Senhora! Tá bom. Seguinte. A cabeça dele ataca? O que ele faz? Aumenta o dano, reduce a precisão, causa dano, provoca. Tá, beleza. Se ele vai provocar, então... Pera aí. Aqui eu só acerto as patas, né? Vamos se bufar aqui, mano. Causou dano no indiano. Boa, otimismo. Vamos tirar do 2x pra gente aproveitar a batalha melhor. Eu espero que você não se preocupe. Bufa ela pra ela não apanhar. Não, não. Ok, usou com um certo, mas não perdeu vida. Vamos pra frente. Tire-se, hein? Ah, ele dá bastante dano, mano. Ele dá bastante dano, tô vendo aqui. Pronto. 139 na pata da frente. Quase que a gente destruiu a pata da frente, mano. Tem 11 de vida a ela. Eu errei! Não! Não é possível, cara, que eu errei a pata da frente. Cara, a pata da frente tinha 90% de chance de... 90% de chance de acertar, mano. Nossa senhora. Bufou iniciativa. Agora ele vai atacar de novo. Esse escorpião é do demônio, galera. Vou usar o canhão de pipoca aqui, porque não dá, não. Ah, vamos lá. Ah lá, 89. Acertou. Pensei que eu fosse errar, por algum motivo. Eu falei, vou errar esse troço. Beleza, ele usou provocar. É justamente o pedaço do corpo dele que eu ia atacar. 108. Esquiva. É, ele tem umas habilidades, né? Por exemplo, ele causa esquiva, ele usa esquiva, ele pode usar... O anel de fogo não dá dano nenhum, mano. 3, 6. Isso aqui também não dá dano nenhum, mano. Isso aqui faz o quê? Isso aqui cura. Aplica um efeito aleatório. É melhor bater na frente. Nossa, não tem como... Acho que eu vou ter que bater. Não tem muita escolha aqui. A acrobata sempre desvia, né? A gente tá tendo sorte da acrobata desviar. Boa, matou. Cara, o jogo tá me trollando. Sinto, galera. Eu sinto que o jogo tá me trollando. Eu sinto que esse não é o boss final. Vamos tirar a devoção do inimigo aqui. Ah, safado. Você usou o conserto rápido, né? Eu não consigo mais bater. O personagem fortão não bate mais. Ele tá na frente. Só a menina... A acrobata bate agora. Acrobata... A do... A do fogo bate. Redução de dano, mano. Isso é insano, galera. O bicho é forte, hein? Vou me bufar, vai. Não consigo bater. Finalmente, a acrobata perdeu vida. Finalmente, ela foi acertada por algum ataque. Quatro. O fogo dá quanto? Beleza, ele não se cura mais. Agora, ele não cura mais a vida dele. Ele vai ficar só atirando, né? Fazendo piu, piu, piu. Nojento esse bicho, mano. Eu vou vir pra frente, eu vou... Aumentar o dano da acrobata. É um pouco... Melhor do dano da acrobata. Você acha que isso sube? Quase morreu. Aí, morreu, mano. Se esse jogo... Não, isso não era o pós-final, mano. Ah, o cubo caiu lá embaixo. Ele fugiu. Que isso? Quem tá falando? É um... Eli! Help! Please! Before the top of the hour! Eli? Eli. I'm sorry, but that name doesn't ring any bells. At least, not for another four minutes. Amelia! I'm sorry! He would have killed me! Amy! Please! Tell me, Mr. Edwards, what's it like working for Dr. Mabry? Caraca! O Dr. Mabry é o vilão... Ah, ele tinha dito, né, no episódio. That feebling? Surely you can't be serious. The man who runs steam calls himself Dr. Owen. Dr. Owen? You mean... The spark! The spark! The man who lit the spark! So the greatest hero to modern science is also its greatest villain. I'll explain everything I know! If I'm not sploshed and jelly burst! We can always just put him back if he's totally worthless. Ah, such a softy, Aunt Phyllis. Caramba, galera! Não tô acreditando nisso, mano. O jogo trolla! O jogo trolla, gente! Extra! Extra! Leia tudo sobre isso! Caramba, mano! Ó, o show foi bem... Impostores são expulsos deste jornal e Eli Edwards confessa. Desde que o espetáculo de uma noite do Circus Mechanic foi adiado, se as matérias que os leitores viram no Voice pareceram elogiosas demais a Stine, havia um motivo. Ele, Edwards, ordenou que o prédio fosse invadido pelos seus comandos, comandados, que têm escrito todas as páginas do jornal desde então. Agora os impostores foram expulsos e os verdadeiros jornalistas do Voice, aos poucos que ainda estão dispostos a trabalhar, retornaram aos seus cargos. Eu não sucumbi à loucura, disse Edwards. Ainda assim, minhas ações injustificadas foram um tipo diferente de loucura. Peço perdão pelo estrago que eu possa ter causado. Além disso, vou me unir ao meu velho amigo Randolph G. Masters e utilizar todos os meus recursos em nosso poder para acabar com a loucura e garantir que os maníacos não vaguem mais pelas ruas desta belíssima cidade. Edwards tem mais a confessar. Muito mais. Ele fará suas novas revelações em uma edição futura deste jornal. A verdade, Amelia Craig. Mano! Chegamos um novo nível no circo. Caramba, velho! Não zeramos o jogo! Porra, eu achei que a gente fosse zerar, mano. Você vê, aqui é o que é. O controle Specs tem levado todos os outros em e ao London de novo. Mãe. Onde Londres foi afetado. At all. O que significa que algo no região provavelmente triggered o controle Specs. O que é o Metal Scorpion? O que é o que é o que é, Uncle Randy? O meu Pillars de Power? Como você mencionou antes. O que é antes do controle Specs? Eu acho que eu estava meio certo. Então, Randy litiu o Glorified Torch. E então, todos com o controle Specs foram fechados? Todos que poderiam ver. E a luz das essas coisas está chegando à toda a cidade. Precisamente. E quem criou as Pillars? Dr. Mabry, claro. Dr. Oliver H. Mabry. O.H.M. Dr. O.H.M. 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 Turn off all these damn Pillars, Randy! Do it now! Wait! Just hold on a second there, dear friends. You see, the genius who constructed these fine Pillars also fitted them with explosives. Ones only he can discern. Oli, you dastard bastard. Explain yourself, Dr. Mabry. How could you? I... I will explain... I will explain myself, Amelia. To you. Soon. We all want answers. Now! The short version. I had a plan. It has reached fruition. I have my way home. I have the retrometer. I have... A jetpack. That's selfish, conniving, son of a... Caramba! Selfish, indeed. We could have really used that jetpack in the show. Do you suppose we'll hear from him again, Amelia? Well, he did say he'd explain himself soon. O velho fugiu. O cara traiu a gente e fugiu, mano. Canalha, mano. Canalha. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric. Eu achei que a gente ia zerar, hein? Eu tava confiante que a gente ia zerar o jogo. Eu falei, vamos zerar esse jogo. E a gente não zerou o jogo. Ah, e fazer o quê, né? Vamos recrutar esse cara aqui. Vamos recrutar outra mulher da cobra rara. A gente podia recrutar uma arremessadora de faca nível alto, né? Mas só tem nível 6. Não tem mulher nível alto aqui. Vamos para o ateliê. Liberou a criação de algumas coisas aqui. Precisa fazer outra cápsula do tempo. Poção repelente. Reduz todo o dano sofrido e diminui o dano. Beleza. Tem uns itens bons aqui, mano. Remove penalidade. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Vamos dar upgrade aqui. Agora. Dá pra dar upgrade mais coisa? Acho que não dá, não. E mesmo que desse, eu não ia dar upgrade no oráculo, não, mano. Tô nem aí. Vou colocar você aqui. Pronto. Bom, obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric. E falou. Bom, bom. Muitas mentiras nunca vão encontrar ele. Boa! Deixe ele ir! Exatamente, quer Phyllis. Nós vamos encontrar uma maneira de destruir os Pilos e conseguir tudo para o normal. Não, não há mais para isso. Nós temos que parar... o que ele está indo. Tem um construção de construção na palestra. Não sei o que está construindo lá, mas ele... É o melhor lead que temos, eu acho. Eu tenho um mapa para você. O que é o que é o que é o Mabry? O que é o Mabry, depois de tudo. Não há muito tempo atrás, você tentou matar alguns de nós em um jetpack. Agora você quer nos confiar em você? É claro que Dr. Mabry tinha o Mabry do seu dedo até agora. E se ele nos betraya, ele sempre pode voltar para o Bell. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.